Fofocando, vamos lá? Quais são as novas dos nossos artistas ou das nossas celebridades? Para ninguém perguntar a mesma coisa, estou solteiro, pronto. Foi com essa frase que Zezé de Camargo iniciou a coletiva de lançamento do DVD 20 anos de sucesso. O sertanejo que é questionado constantemente sobre seu atual estado civil, principalmente após surgirem algumas fotos de Zilu com outro homem, preferiu acabar logo com o assunto antes que surgissem as inevitáveis perguntas. Mesmo dizendo em seguida que era uma brincadeira, ele confirmou que atualmente sua vida amorosa se refletia na última música do DVD Eu tô na pista, tô solteiro. Mas há controvérsias. Despistou Zezé, que também brincou, sobre uma declaração dada recentemente por Zilu. A empresária disse que seu relacionamento com o músico era aberto. Diretor do programa de Adriane Galisteu pede demissão. O Muito Mais, apresentado por Adriane Galisteu na Bandeirantes, está novamente sem diretor. Há menos de um mês no cargo, Ricardo Pérez pediu demissão. Ele tinha assumido o lugar de Rodrigo Branco, que também deixou a emissora recentemente. Ricardo deixou o SBT no começo de julho, com a promessa de desenvolver um novo trabalho no setor artístico da Bande. Mas foi levado a assumir o programa vespertino, o que ele não vinha aceitando desde o começo. Marcos Palmeira engata romance com Maria Paula Há um novo casal famoso na praça. Ele, Marcos Palmeira, e ela, Maria Paula. O ator da Globo e a ex-musa do Caceta e Planeta estão juntos, mas ainda não querem assumir o romance em público. Estão fazendo de tudo para serem bem discretos. Eles têm se refugiado na fazenda de Marcos para evitar paparazzi. Pelo visto, ele está apaixonado. Ainda bem que o ator é diferente do safado Sandro da novela, né?